E aí, tá gostando! E aí, não, eu vou tomar Papai Cô, papai Cô E esse Pézão do Piel? Ó, o Pézão! E esse Pézão? É o Papai Água Ah, o Papai colou aí? Vamos cantar A Dona Aranha, pronto A Dona Aranha subiu pela Veio a chuva forte A Dona Aranha subiu pela parede A parede! A parede? Cuidado aí! Vou levar um pouquinho mais perto E aí, ó! A bolinha vai fugindo dele, né, Biel? Olha! Pega lá pra ele! Ajuda ele, Biel! Ah, ele babou, né? Ah, mamãe! Pega lá pra elecar E aí, ó! Pega lá pra ele! Cá! Pega lá pra ele! E aí, ó! Pega lá pra ele! Exame por aí! Pega lá pra ele, ó! Cuidado para não cair Você parou aí desse jeito É muito bom É muito bom Eu não sei Ah, ah 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 Já um pique que é só 1, 2, 3 Hahahaha 1, 2, 3 Pilih porra 2, 3, 4 Muito bem! Muito bem! Muito bem! Eu não quero! 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 Não deixa eu soltar Cabeça de papel Não deixa eu soltar Cabeça de papel Graças! Três demais! Êêêê! O sapo não lava o pão Não lava a pão Como que é a dona aranha? Vamos cantar a dona aranha? A dona aranha Subiu pela... Dei a chuva forte E a derrubou Já passou chuva O sol já vai surgindo Jesus, como que é? Ele corre! Ele corre! Oh, amor! Oi, gente! Bem-vindas a esse vlog Sabado, crianças estão dormindo Ao invés de pedir um delivery, né? Pedir alguma coisa pelo delivery Que é algo que a gente sempre faz no final de semana Eu decidi fazer algo diferente Mas que eu acho que é fácil Que é batata recheada Na verdade eu ia fazer estrogonofe de frango Aí eu pensei Tem batata É só colocar o estrogonofe Tem o queijo Vai no forno Batata falha Então vamos ver se vai dar certo Vou tentar compartilhar com vocês Agora vamos ver se vou prender Na verdade eu vou dar certo Tipo 12 Soil E aí 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 vai transbordar deixa, qual o prato do dia potêntos potêntos potêntos, receitas então o que eu tô fazendo essa receita é como se eu soubesse nunca fiz não vi receita nenhuma mas acho que não tem segredo não se você cozinha a batata volta o estrogonofe lá é, não tem isso é verdade, vamos confiar se vai dar certo cante, hein? batata 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 are you Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 Tchau.